Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura aqui com o nosso Ceratossauro cuidando dos seus irmãozinhos Ó que coisa mais fofinha ele vindo aqui E eu tô aqui ligeiro por causa daquele javali ali ó Agora ele tá correndo né, agora você quer ir embora né Mas você queria atacar meu irmãozinho Toma ali uma dentada Não adianta gritar não seu javali Calma, calma, calma que eu vou já te dar o alimento Calma Vamos botar aqui a comidinha para o nosso irmãozinho que ele está com bastante fome Pronto, soltei Vou até deitar aqui e aguardar um pouquinho Ele vai encher a fomezinha dele né Isso aí pequenininho, olha o bicho tá com fome No nível Isso, boa É, eu vou dar umas dentadas aqui também Vou encher só um pouquinho a nossa fome Não muita coisa E eu vou deixar a carne aí pro filhote Ih filhote Foi sem querer filhote Acabei acabando com tudo Caramba, infelizmente É, eu acho que a gente vai ter que migrar daqui A gente vai ter que sair do parque dos dinossauros Filhotinho Vamos ter que ir pra outra região Vamos sair aqui pelo portãozão Pronto, deixa eu utilizar meu faro aqui pra ver que a gente consegue estar encontrando aqui por perto né Algumas carcaças, alguns rastros de outras criaturas Aparentemente Não encontrei nada Então lascar, vamos ter que ir correndo e explorando por aí pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Olha só pessoal, já tem um tempo que a gente vem escutando os grunidos de herbívoro aqui pra essa região Até o momento eu não consegui avistar nada ainda Mas eu vou até utilizar um pouco do nosso faro aqui ó Vamos ver se tem algum rastro por aqui Ou algo do tipo né Opa, opa Esse barulho não foi seu não né filhote Ó o filhote tá indo pra cá Será que ele farejou alguma coisa? Olha ali Nossa Encontrei Tá paradinha ali utilizando o faro Opa, opa Vambora, vambora, vambora Mordei isso Acertei Eita, eita Tomei Ai, ai, ai Nossa, me lasquei Vamos lá carregar a nossa mordida Opa, opa Mordei Boa Pode ficar ligeiro Opa Que isso, o bicho me acertou Nossa Caramba, me lapei aqui no nível Vamos ficar ligeiro Opa Mas ele tomou uma mordida ali Vou carregar a nossa dentada aqui Isso Boa Vou ficar esperto O bicho tá vindo atrás de mim Nossa Opa, opa Fiquei preso Nossa Mordei Eu acho Eu não sei Eita Consegui acertar mais uma mordida Deixa eu ficar esperto O bicho tá em pânico ali Acertei Eu acho Eu não sei Mordei Opa Acertei mais uma Oh Bora Vambora Eita Quase que eu tomei Caramba A situação aqui tá complicada Mas a gente tá indo bem até o momento Ó Eita Corre, corre Tomou uma lapada no crânio ali Ó Acertei Tomei Vambora Isso Desveio Mordei mais uma Opa Opa Ele me acertou Deixa eu ficar esperto Deixa eu ficar ligeiro Ó Toma ali Isso Opa Alguém está vindo atrás de mim Nossa Eu errei Ainda tomei uma cajadada Alguns momentos depois Olha Demorou Mas finalmente estamos recuperado Mas a gente está com a nossa fome Muito baixa E a nossa sede também Então eu vou me alimentar aqui E depois eu vou sair fora Para procurar Um lugar para a gente beber um pouquinho de água Ó O outro Vem correndo ali Já está até grandinho ele Pronto Acho que não vai sobrar nada aqui Dessa carnezinha Tirar aqui uns pedacinhos Aqui para o filhote Toma aí essa carnezinha Deixa eu tirar mais pedaço aqui Pronto Bora se alimentando A gente está enchendo alguns nutrientes ali A gente ficou alguma coisa A gente ficou com um negócio ali na cabeça pendurada Pronto Aí Enchi minha fome completamente Os nutrientes estão cheios ali também Só que me resta uma coisa né Eu tenho que beber água Pronto Eu acho que tem um rio aqui Perto Muito longe daqui Vou ir andando aqui tranquilamente Com o nosso ceratossauro Vou ir para uma parte mais íngreme aqui Pronto Deixar o nosso filhotinho com a carnezinha ali Espero que ele fique bem Eu acho que logo ali embaixo Ó o outro está vindo correndo aqui Ele está mandando amizade para esperar Vai ficar nada ali sozinho né Com a carne Vai que aparece algum outro bicho né Tá bom filhote Vamos procurar água junto Vamos lá Ó Encontrei Aqui embaixo Uma pocinha Dá para beber água eu acho Chegar um pouquinho mais perto Isso Dá para beber Aí Na verdade A gente se enganou pessoal A gente não está bebendo água A gente está tomando banho de lama Mas está bom Pelo menos isso vai refrescar um pouco O nosso ceratossauro Aê Que maravilha Pronto Bora correndo Espera aí E eu achando que aqui era água Aqui é mais lama Filhote encontrou alguma coisa Filhote Será que foi água Bora seguir ele Ele deu um grunidão ali Olha para onde ele vai virar Olha está indo para cá Eu acho que o nosso filhote achou água Bora lá Vamos seguir ele Não é que ele encontrou Boa filhote Está ligeiro Finalmente Água Vamos beber Não dá para beber Não filhote Essa água não dá para beber Dá para beber Não é possível Mas isso aqui Eu acho que é água salgada Isso aqui é água salgada Você me fez beber água salgada Está nós dois Se lascando aqui Seu lobão Caramba E eu que já não tinha nada Agora eu me lasquei Deixa eu ir correndo aqui Ó Essa água aqui Eu acho que dá para beber Não tenho certeza Não, não Essa água não dá para beber também É salgada Vamos ter que ir lá para cima Vamos ter que dar a volta E eu tenho que correr Porque a situação Não está nada boa Para o nosso ceratossauro Estou começando a ficar preocupado O negócio ficou vermelho Caramba Bora correndo Acho que finalmente encontramos Eu estava desesperado aqui Mas ali Água Que maravilha Vamos lá Vamos beber Vamos aproveitar Que a gente está marronzinho ainda Então a gente fica meio que camuflado Que o outro chegou cantando pneu Para beber água Maravilha Estava precisando dessa água Nosso motor estava quase secando aqui Estava quase pifando com o nosso ceratossauro Pronto Olha aí Enchimos a nossa água Estamos um pouco mais tranquilo Agora a gente só relaxa aqui Acho que eu vou atravessar até para o outro lado Vai ser um pouco arriscado Mas a gente tem que ir né Porque desse lado aqui Não tem muitas coisas para a gente caçar A gente procurou ali A gente não encontrou Escassez dominou Então a gente vai lá para o outro lado Para ver se a gente consegue encontrar Algumas outras coisas Que favoreçam aí O crescimento do nosso filhote E mantenha também O nosso cerato aqui né Com a saúde em dia né Com a fomezinha cheia Por mais que ainda esteja cheio Não demora muito Já começa a esvaziar de novo Filhote eu sei Tem que ter coragem para fazer o que a gente vai fazer agora A gente vai atravessar lá para o outro lado Mas vamos por etapas tá A gente vai atravessar aqui primeiro Bora Isso Cadê ele? Ele está vindo Pronto Boa filhote Vamos aguardar ele atravessar aqui Isso Boa E agora A etapa final Estou preocupado hein Mas vambora Isso Nadando no modo turbo Voltar aqui né Porque a gente tem que zelar Pela sobrevivência do nosso irmãozinho Bora irmãozinho Bora Isso Já corre Caramba Escorreguei ali eu acho Nossa Filhote correndo em pânico aqui Achando que era um deno Mas não filhote Não era um deno Fica tranquilo Bora lá continuar Nossa sobrevivência Olha já tem um bom tempo Que a gente vem caminhando Com o nosso irmãozinho Ele deu uma bela crescida Acho que não demora muito Ele já chega A sua fase adulta né Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Onde a gente vai continuar A nossa saga de sobrevivência Com nossos irmãos Seratosalvo né E eu espero aí Que vocês tenham gostado Dessa jornada de sobrevivência A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí Por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comentinho Desse lado Compartilhe Fui Fui Olha só irmãozinho A gente encontrou uma casa Agora a gente só tem que descobrir Aonde é a entrada aqui Na verdade é a entrada ali né Mas Por onde a gente vai passar Para chegar até ali Será que é aqui Ih Eu acho que nem aqui não hein Oh Mas dá para cair ali em cima Mas aí a gente tem que tomar cuidado Para não se quebrar Irmãozinho A gente não arruma ideia Vambora E Caí Escureceu tudo Apagaram a luz aqui Não é possível Vou deitar aqui Para descansar Esse irmãozinho Estava grunindo ali em cima Parece que aqui é bem seguro né E fui Mas aí Eu vou deitar aqui Eu vou deitar aqui